Presente na Dump para sobrar com o primeiro Páscoa que tem um problema que não, problema entre estango também de Sushi e até algum trabalhador, intercâmbio não pisar por motivo que o Dump para ser a merdia dia 23 e essa é a causa que tem gente arrabiar, não abre o pé dia 24 de hora de maim para merdia, a gente vai tirando Sushi, mas só tem uma temporada com gente assim, limpeza, ronde casa, então pensei mesmo que depois de Páscoa não está, que trobe, para sobrar, tu costa mostrar que para fim de ano, prometo quando acaba, trobe limpeza da Sushi e também tem horário de adaptar aqui na Dump, nós temos Michael Rasmein, que está o Manager na Dump, e te contamos um tiki, senhor Rasmein, está algo novo, horário de ser aqui, está algo normal e o que você espera para o fim de ano? Bom dia, horário adaptado, fim de ano não está, não está, não está será mais trampão e situação, todo ano não está, não está, não está bem depois de horário, mas é regra, é tal hora, é a hora, é a hora e nós tratamos de manter isso aí, agora vamos abrir, vamos estar aqui, vamos ter trabalhadores não tão, como eu, trabalha com um tempo sem tráforo, e esse foi um problema mais grande, caso de 23 é, é a cena que nós temos horário adaptar, seria de dois ouro e meio a dia, então o nosso operador começa a trá-o um ano de madrugada para nos reenundar o fluxo todo dia, é problema que nós conhecemos, e Mas no dia 30 é o mesmo caso, a gente começa a ter uma hora de madrugada e a gente começa a ter o dia 30 de 12 de março, mas no dia 31 não está abrindo de 8 para 12 de março, então se alguém começa a se limpar e não fica claro no dia 30, é seguro que é o dia 31 para não criar um problema no dia 30. Ok, sem a palavra do senhor Michael, também tem que dizer que não tem gente, não tem que ir embora, que está dirigindo, agora que vai chegar aqui não, e talvez você possa saber onde está o sucio neste bairro. Tem uma parte para ir para a erva, uma parte para ir para o sucio, tem uma parte para ir para o sucio no bairro, tem uma área para apuntar, mas tem uma área de diferentes áreas, e sempre é bom para seguir o guia do pessoal aqui, o pessoal está em março para dar uma instrução onde está o bairro, para que você possa ter uma maneira que está. Um dia 30 tem que ser o primeiro dia, depois de dia 31, 8 para 22 também está abrindo. O camarógrafo, com 11, boa noite, para 8 horas, hope mais aqui fora de Dump, para Telenoticias, a metade da Nero Spitandrade.